O governo se atribui apoio financeiro temporário extraordinário para a empresa, empregador, trabalhador e indivíduos. O governo se atribui apoio financeiro temporário extraordinário para a empresa, empregador e trabalhador, indivíduos. A atribuição no governo se transfere direita para cada conta bancária. O regime contributivo e a segurança social. Aprova, o projeto de decreto-lei apresenta-se ao Ministério das Finanças. A recarga regulariza, regula, cria e não regula apoio financeiro temporário extraordinário para que se atribui a empresas, empregadoras, não trabalhadoras individuais. A exerce a função por MC Lugniconta. E o regime contributivo de segurança social. O governo se atribui a economia e a economia recupera. e precisa rá-lo agora, estende o tempo também. Para que não seja, registra o segurança social. A gente precisa de tanto tempo para ele finalizar. Então, tem que estender tanto tempo. Diploma Nero, objetivo ator a menos impacto econômico pandemian, onde contribui para manutenção posto trabalho. Na sobrevivência, empresa Sernian. Verre soares, Zeman. Amém.